Pesquisadores italianos estão usando cachorros treinados pelo exército do país para identificar câncer de próstata em amostras de urina. Os resultados impressionam! Veja na reportagem do correspondente na Europa, André Tau. Ainda filhotes, eles já começam a ser treinados no Centro Veterinário do Exército Italiano. Os cães precisam desenvolver a habilidade de farejar minas e explosivos. Apenas os melhores são colocados em ação militar. São cachorros especiais, que não podem errar, porque a vida de um soldado depende deles, diz o pesquisador Jean-Lou de Taverna. Agora, os mesmos animais estão sendo usados na luta contra o câncer. Os cachorros passaram a ser treinados também para identificar a presença de câncer de próstata na urina de pacientes com a doença. Os cientistas já imaginavam que cães com um olfato tão sensível poderiam desempenhar a tarefa, mas ficaram surpresos com o índice de acertos. Diferentes amostras são espalhadas numa sala. Quando o cachorro consegue identificar o câncer, ele senta. Se todas as amostras são de pacientes saudáveis, ele sai da sala. Isso acontece porque o cão consegue cheirar uma molécula específica presente na urina de pacientes com a doença. O sucesso nos testes é de quase 100%. Mas os animais não devem ajudar nos diagnósticos em hospitais. Pesquisadores querem, na verdade, desenvolver uma tecnologia que possa imitar o olfato dos cachorros. O próximo passo é entender e individualizar as moléculas para que uma ferramenta eletrônica possa identificá-las, diz o urologista Diário Conte. O modo da máquina é claro que se possam identificar, talvez,